Este é Homer Simpson. Ele tem 1,75m, pesa cerca de 110kg e tem 36 anos. Certa ocasião, vendeu a alma por um donut. Lembre-se, logo que terminar de comer, sua alma será minha. E numa briga com uma máquina de refrigerantes, ficou entalado com os braços na máquina. Eu vou ter que cortar os seus braços. Mas volto a crescer, não é? Ah, claro. Trabalha numa usina nuclear e sua única função é apertar um botão. E, segundo William Bonner, Homer Simpson pode ser você. E talvez essa história nos ajude a entender um dos maiores mistérios do cinema nacional. Por que o brasileiro não assiste cinema nacional? E o que nós podemos aprender com o cinema argentino? Ele pode atacar a qualquer momento, no dia ou na noite. O bandido mascarado não respeita a mulher nem a propriedade. Privada! De ninguém. Ok, isso daqui é um avatar. Não, eu não tô falando do filme do James Cameron, muito menos do Ang. Avatar é um termo que a gente usa pra definir um público-alvo. Por exemplo, o nome do meu avatar é Jim. Ele me diz quem seria, na média, o público-alvo do meu canal. Aquele que vê cotidianamente meu canal. Ele tem o nome, a idade, os filmes que gosta, hobbies, etc. E apesar de eu saber que tem muitas pessoas completamente diferentes que me seguem, isso aqui me ajuda a ter um direcionamento sobre o tipo de vídeo que vai ter o maior impacto no meu espectador médio, que é o Jim. Em 2005, um grupo de professores da USP foi convidado pra conhecer os bastidores do jornalismo da Rede Globo. E qual não foi a surpresa deles ao descobrirem que, pra William Bonner, o avatar do Jornal Nacional era o Homer Simpson. Na época, isso gerou bastante polêmica, porque as pessoas se sentiram comparadas com o Homer. Agora, pra ser honesto, o William Bonner não tava querendo dizer que o brasileiro médio é acima do peso, estrangulador de filhos, viciado em doces e alcoólatra. Ok. O que ele queria dizer com isso era que o jornal deveria fazer matérias que o Homer conseguisse entender. Porque se o Homer Simpson entender algo, é porque foi explicado de uma forma bem simples. O Bonner também afirmou que um outro avatar que eles usam é o do Lineu da Grande Família, um personagem conservador, de classe média, com um QI bem mais alto do que o de Homer. Mas o que isso tem a ver com o cinema brasileiro? Bem, muita coisa, porque eu também acredito que nós temos um problema de avatar no cinema brasileiro. Vamos deixar o Homer de lado um pouquinho, tentando escapar da máquina de refrigerantes, que daqui a pouco a gente volta nele. E como perguntas complexas raramente tem respostas simples, vamos começar com as perguntas. Por que você acha que o cinema brasileiro é ruim? Como o cinema argentino consegue ser melhor que o cinema brasileiro? E será que um carro da Volkswagen pode ser a solução pra isso? Vamos começar com a primeira pergunta. Por que o cinema brasileiro é ruim? E a resposta é... Não é. Pelo menos não sempre. E eu poderia começar citando este Oscar roubado. E o Oscar vai para... Gwyneth Paltrow. Shakespeare in life. Sim, esse Oscar foi roubado. Fernanda Montenegro com certeza merecia muito mais esse Oscar do que a Gwyneth Paltrow, se bem que a atuação da Cate Blanchett também tinha sido simplesmente perfeita. Mas apesar de todo o glamour que um Oscar representa, ele perdeu muito do seu valor, principalmente nos últimos 10 anos. E não é o Oscar que determina se um filme tem ou não sucesso, principalmente de bilheteria. E também não são os críticos. Que determina o sucesso de um filme é o público, 100% do tempo. E lembre-se que sucesso e qualidade nem sempre andam de mãos dadas. Veja a Marvel. Um filme da Marvel pode ser bom ou ruim, certo? Todos concordam que Logan é um filme incrível. E provavelmente você também vai concordar que esses outros filmes simplesmente não são bons. Quem determina o sucesso de um filme é o público para o qual esse filme foi feito. Lembra do Avatar? Pois bem, o que determina se um filme da Marvel é bom ou não é o público da Marvel, os fãs. Para você, um filme da Marvel pode parecer horrível e nós podemos passar horas discutindo questões técnicas de roteiro e atuação. Mas a Marvel não está fazendo filme para você nesse caso. Então, a sua opinião não conta tanto para ela. Aliás, ultimamente, a Marvel não se importa com a opinião nem mesmo dos seus fãs, mas isso é um outro assunto. Por isso, quando a gente fala de filme brasileiro, não dá para a gente dizer que temos um cinema bom ou ruim. Vai depender de qual filme você está falando e de qual público para o qual o filme foi feito. Por exemplo, eu amei Tropa de Elite. Acredito que, do ponto de vista narrativo, essa é uma história muito bem contada, com tudo o que precisa para reter a atenção do público. Assim como eu também gostei de Cidade de Deus, Sete Prisioneiros, Trash e, para mim, o mais perfeito de todos, O Alto da Compadecida. Mas cada um desses filmes tem um avatar diferente. É normal que uma pessoa que curta drama ache O Sete Prisioneiros interessante e essa mesma pessoa pode achar O Alto da Compadecida chato. É claro que, nesse caso, eu recomendaria que essa pessoa revise seus conceitos, porque O Alto da Compadecida é simplesmente perfeito. Eu espero que a continuação também seja perfeita. Mas então, por que a gente tem a percepção de que filme brasileiro seja ruim? É aí que a coisa começa a pegar. Hipótese 1. A questão é estatística. Todo mundo vai concordar que os bons filmes brasileiros que eu mencionei são exceções, certo? A maioria dos filmes brasileiros não vai ter essa mesma qualidade. Assim como nos Estados Unidos, também tem muito filme ruim. Mas por que existem mais exceções no cinema americano do que no cinema brasileiro? Observe essa tela. Eu tô na tela do IMDB, que é o agregador mais importante do cinema. Ela nos mostra todos os filmes produzidos. Eu filtrei pra mostrar apenas os filmes brasileiros lançados desde o dia 1º de janeiro até o final desse ano. E filmes com pelo menos 80 minutos de duração, ou seja, uma produção um pouco maior. Veja quantos filmes foram lançados no Brasil nesse período. 116. E como eu pude constatar na enquete que eu fiz no Instagram, 53% de vocês não viram nenhum desses filmes. Mas agora veja quantos filmes, com esses mesmos critérios, foram lançados pelos Estados Unidos. 2.278. Os Estados Unidos lançaram este ano 20 vezes mais filmes do que o Brasil. Você percebe que com isso, a chance de os Estados Unidos lançarem filmes bons é muito maior do que o Brasil? Eu tenho certeza que desses mais de 2 mil filmes americanos, você não deve ter assistido nem 2% deles. Porque o que chegou pra você foi apenas a nata, aquilo que foi selecionado. Eu te garanto, tem muito filme ruim no meio desses 2 mil. Ah, Jorandir, mas aí você tá comparando o cinema americano de Hollywood com o cinema brasileiro. Isso daí não vale. Você tá certíssimo. Hollywood tá anos-luz à nossa frente em termos de experiência de roteiro, direção, fotografia, edição, atores. Enfim, não dá pra comparar. E é exatamente este o ponto. A gente não pode esperar que o Brasil faça o mesmo que Hollywood faz. E sim, eu sei que existe o cinema europeu e o cinema asiático, mas o estilo americano de contar histórias ainda é o que mais atrai o grande público. E por isso permanece sendo a referência quando o assunto é sucesso. Então, a nossa comparação tem que ter algo mais realista, tem que ter uma base mais realista. Por isso precisamos falar deles, os argentinos. O que nos leva à hipótese 2. O cinema brasileiro sofre com o problema de conteúdo. Eu já vou explicar isso, mas antes a gente precisa falar sobre essa impressão de que o cinema argentino é melhor do que o nosso. E quando eu digo melhor, eu tô falando de resultados numéricos e premiações. E não dá pra gente dizer que é porque a Argentina faz mais filmes do que a gente. Comparado com o Brasil, os argentinos fazem menos filmes. Mais precisamente, 94 filmes este ano. E é claro que a Argentina também faz muito filme ruim. A gente recebe aqui só a nata, aquilo que foi selecionado. Mas se no futebol os argentinos têm muito menos títulos e são infinitamente inferiores aos brasileiros, no cinema a coisa é diferente. Pra você ter uma ideia, o cinema argentino tem 34 indicações ao Oscar. 9 estatuetas. Isso não conta apenas os filmes produzidos na Argentina. Essa lista também inclui cidadãos argentinos indicados ao Oscar. Enquanto que, no Brasil, seguindo os mesmos critérios, a gente já teve 27 indicações, 7 a menos e apenas uma vitória. Não, Jurandil, o Brasil não tem Oscar. Opa, claro que temos. Luciana Arrigui, nascida no Brasil, ganhou o Oscar de 1993 como melhor designer de produção. Tá vendo? A gente tem Oscar. A Luciana foi quem dirigiu o figurino de grandes filmes como Razão e Sensibilidade, Ana e o Rei e o filme do Freud deste ano. Mas se você não tem uma figurinista de primeira classe como a Luciana e pra te ajudar no teu guarda-roupa, eu posso te ajudar. Com a Insider você vai ficar mais bonito e confortável sempre. Nesse calor diabólico que a gente tá vivendo, a Insider tá salvando minha pele literalmente. A tecnologia da Tech T-Shirt faz com que a camiseta evapore rapidamente o suor e ajuda a regular a temperatura do corpo. Sem falar que ela não precisa ser passada, dura muito mais tempo do que uma camisa comum e é um presente tanto, tanto pra si mesmo como também pras pessoas que você ama nesse final de ano. Tem roupas pra homens e pra mulheres. Tem do tamanho PP até o XXGG e tudo em várias cores diferentes. Nada como começar o ano novo com um guarda-roupa renovado, com camisetas que servem pra qualquer época do ano. Então o que eu recomendo que você faça? Clica no link que tá na descrição e no comentário fixado. Use o cupom JURANDIR12 e garanta a sua Tech T-Shirt com 12% de desconto. Eu agradeço muito a Insider pela parceria, por nos possibilitar fazermos vídeos como esse. Voltemos ao cinema brasileiro. Pois bem, mesmo com o Oscar da Luciana, a gente ainda tá perdendo de 9 a 1 pros argentinos. E a gente precisa entender os motivos. E na minha pesquisa, eu encontrei duas possíveis razões. Língua e temas. Vamos começar com a língua. Pensa bem, nós somos o único país de todo o continente americano que fala português. Essa língua belíssima, que eu não troco por nada, mas que na prática atrapalha bastante a nossa vida. Então, o cinema argentino conta com um público maior e com parcerias de produção com, por exemplo, a Espanha. Muitos americanos também aprendem espanhol desde a escola e eles, inclusive, acham que no Brasil a gente fala espanhol. Então, a língua portuguesa nos deixou ilhados, isolados no nosso próprio continente. A outra razão para um sucesso maior dos filmes argentinos, eu acredito que sejam os temas, que são bem diferentes do Brasil. E para isso, precisamos voltar ao avatar do Homer Simpson, que ainda tá lá entalado. A Argentina tem bons filmes direcionados para um público mais amplo, ou seja, filmes populares com temas populares. Veja, por exemplo, o filme argentino mais popular desse ano, Quando a Setia la Marda, e para muita gente, o melhor filme de terror do ano. Meus dois filmes argentinos preferidos são O Segredo dos Seus Olhos, que é uma história com o roteiro simplesmente perfeito, principalmente a versão original argentina. Uma história de suspense, de amor, é simplesmente genial. E mais para o lado do drama com comédia, A Odisseia dos Tontos, também com Ricardo Darim, é simplesmente maravilhosa. Uma história que dá para assistir com a família toda. Um storytelling perfeito. Nenhuma cena inapropriada. Perceba como esses temas são amplos. Eles atraem uma grande variedade de público para assistir. Eles não são filmes bobos, feitos só para o Homer. E também não são filmes complexos, que só a Lisa Simpson ia gostar. Agora, compara com os filmes brasileiros mais importantes do ano. Retratos Fantasmas, do Kleiber Mendonça Filho, é muito bonito. Mas a gente não consegue nem sequer definir se isso daqui é um filme ou um documentário. E qual o avatar desse filme? Olha a sinopse. Se passa no centro de Recife, no passado e agora, entre o cinema Veneza, em Duas Pontes, e o cinema São Luís. Quantas pessoas estão interessadas em assistir esse filme? Poucas. O que não quer dizer que esse filme seja ruim. Lembra do que eu falei sobre o sucesso de um filme depender do seu avatar? Pois bem. O avatar do Kleiber, que ao meu ver são pessoas mais cultas, provenientes de uma elite intelectual. Para esse avatar, esse filme barra documentário é excelente. E é verdade. Mas esse é um avatar muito limitado. A maioria esmagadora do Brasil não vai ter vontade de assistir. E não é porque o filme seja complicado. Não tem a ver com isso. Tem a ver com o assunto e a forma como o assunto é tratado. Você pode fazer como o Scorsese, que foi falar do cinema de uma forma mágica, lúdica, como ele fez com o Hugo. Ou de uma forma mais romântica, como o Tornatore fez com o Cinema Paradiso. Ou ainda de uma forma mais documental, como o Kleiber fez. Infelizmente, ele vai ter menos público, mas a vida é assim. Acho que você já conseguiu perceber qual que é um dos maiores problemas que o cinema brasileiro enfrenta. O Brasil produz muito material para Homer e também muito material para Lisa. Mas a maior parte do Brasil não é nem Homer, nem Lisa. Por exemplo, o segundo filme brasileiro mais visto este ano foi Os Aventureiros, a origem. Esse filme é 100% Homer. Claro, é só para crianças, mas mesmo assim é muito mais para um avatar do Bart do que da Lisa. Quando eu crescer, quero ser gordo e trabalhar assim igual ao meu pai. Eu me lavo com um trapo preso num pau. Outro filme brasileiro que foi bem no cinema foi o Desapega. Qual você acha que é o avatar desse filme? Super Rita. Toda trabalhada no equilíbrio. Nuda, sua mãe já sabe, irmão? Minha mãe, quando é para descobrir coisa, ouve tudo. Até o que não foi dito. Oi, mãe. Oi, Charita. Tudo bem? Que carinha são essas? Minha terceira hipótese é controversa. Talvez o problema do cinema brasileiro sejam os atores e os profissionais. Calma, profissional do cinema. Você já vai entender. Por exemplo, com relação aos atores, nós temos excelentes atores brasileiros. Não tenha dúvida. Mas o Brasil tem um problema de atuação bem sério. As novelas. Você não vai flopar a minha história com a Ari, pai. Não vai. Eu não vou terminar com ele, pai. Você já pode desistir. Você não vai conseguir. Não vai. Você não vai conseguir. Eu tenho certeza disso. Se você já assistiu novelas, você sabe que, assim como nas novelas mexicanas, as atuações podem ficar um pouco forçadas e exageradas. Os atores não têm tempo de estudar o personagem e acabam exagerando. Aliás, tem gente que acha que uma boa atuação é chorar, gritar. Mas as melhores atuações são extremamente sutis. E o problema é quando esse tipo de atuação exagerada é transferida para o cinema. Sem falar que o rosto desses atores fica muito marcado com seus personagens da novela. Então, por mais que a Adriana Esteves se esforce, todo mundo vai olhar para ela e vai ver a Carminha. Assim como a Renata Sorra ficou eternizada como Nazaré Tedesco. E esse tipo de estigma também acontece lá fora, com as séries americanas. É muito difícil um ator que tem bastante sucesso numa série se desvincular desse personagem. Por isso, o Tyler James Williams também odeia o Chris. O James Gandolfini continua sendo o Tony Soprano. E o Mattel Perry continuou sendo o Chandler até o último segundo. E apesar de ser muito difícil se desvincular dessa imagem, atores como Bob Odenkirk e Bryan Cranston conseguiram isso principalmente quando fizeram papéis muito fortes e completamente opostos aos seus personagens originais. Mas as produtoras querem rostos conhecidos para atrair mais público para o filme. E fica ainda pior quando colocam ex-BBBs, celebridades, cantores e até influencers para atuar quando claramente tinha algum ator mais talentoso de verdade que poderia ter feito o papel. A Argentina tem atores geniais como Ricardo Darin, que eu gosto bastante. Mas a gente tem Rodrigo Santoro, Wagner Moura, Alice Braga, Fernanda Montenegro, Morena Bacarim e Celton Mello. Agora perceba que quatro desses atores estão nos Estados Unidos. O Brasil tem excelentes atores, diretores, profissionais dos bastidores. Mas para eles serem realmente reconhecidos pelo seu trabalho, eles têm que sair do Brasil. O Brasil paga pouco para profissionais muito gabaritados. Eles podem ganhar milhões em filmes americanos ou ficar correndo atrás de patrocínio das Casas Bahia para fazer filme no Brasil. Então, talvez no meio dos créditos dos seus filmes americanos favoritos, tenham alguns nomes brasileiros que, se tivessem ficado no Brasil, nunca seriam reconhecidos por seu talento. E nisso, os argentinos ganham pontos. Porque existe muito bairrismo na Argentina. Os argentinos valorizam tudo o que é deles. Eles realmente acreditam que sua música, culinária e cultura são as melhores que existem. Já o brasileiro vai sempre valorizar mais aquilo que é importado. E isso se reflete no valor que esses profissionais recebem por aqui. Mas eu tenho ainda uma última hipótese. Minha hipótese principal. O problema são os roteiros. E para te explicar isso, eu vou usar a série brasileira Negociador. Eu confesso que fiquei bastante animado quando vi que o Prime Video tinha produzido uma série brasileira policial cheia de suspense. O Malvino Salvador estava muito bem nessa série. E essa não é uma produção para Homer ou para Lisa. É algo que tinha o potencial de agradar um público mais amplo. Mas, nesse caso, o problema foi o roteiro. A ideia da série de falar sobre um negociador do gato, o Menk, que acaba perdendo a mulher e ao voltar para o trabalho se vê diante de uma investigação que tenta incriminá-lo pela morte da sua esposa, é uma ideia muito boa. Mas, como eu já falei várias vezes aqui no canal, ideias são inúteis. O que importa é a execução. E para mostrar o problema com essa série, eu vou comparar com dois filmes com temas parecidos. A Negociação, de 98, que conta a história de um negociador da polícia de Chicago, Danny Roman, interpretado pelo Samuel L. Jackson, que é acusado injustamente de matar o amigo e desviar 2 milhões de dólares do fundo de aposentadoria dos policiais. Para provar sua inocência, ele toma os chefes como reféns e solicita o negociador, Chris Saban, interpretado por Kevin Spacey. Outro filme é o Plano Perfeito, de 2006, dirigido pelo Spike Lee, que conta a história de um assalto a banco com reféns por um grupo de assaltantes profissionais. O detetive Fraser, interpretado por Denzel Washington, é colocado no caso para tentar negociar com os sequestradores ao mesmo tempo em que é envolvido numa trama ainda maior do que imaginava. Agora veja as diferenças do roteiro. No filme A Negociação, a cena inicial já começa em médias res. São sete minutos com uma negociação de sucesso, onde a gente já aprende o estilo de negociação do protagonista. Seu relacionamento com a equipe. Sua personalidade. E sua experiência. Aqui nós temos várias informações importantes concentradas em poucos minutos. Já o filme O Plano Perfeito começa com uma narração do assaltante barra sequestrador, aparentemente de dentro de uma cela, mostrando que a história será contada na sua perspectiva. Ele cria um suspense, joga com as palavras e com as suas expectativas. Agora o começo da série brasileira. O episódio começa com um flash forward da negociação e do tiro que vão acontecer no meio do episódio. E então corta para a abertura, por sinal, muito bonita, e só depois a gente vai para a cena da terapia. O breve preview, a prévia da cena do tiro, cria um pouco de expectativa. Mas a cena seguinte na terapia é uma quebra imediata de tom. E em uma série com o nome negociador, os espectadores estão simplesmente interessados e ansiosos para ver negociação. Por isso que a negociação começa direto com uma negociação, que não é a principal do filme, mas dá um prenúncio sobre o tom do filme. Isso é o que a gente chama de falso começo, porque apresenta uma história que não é importante para o restante do filme, mas nos ajuda a entender os personagens e o ritmo do filme. O mesmo acontece, por exemplo, com Indiana Jones. A primeira cena é de uma aventura completamente irrelevante para o restante da história, mas nos ajuda a entender melhor o personagem. Se você quer entender um pouco mais de cenas iniciais de filmes, dá uma olhada nesse vídeo que eu fiz. Eu vou deixar aqui no card, são dois vídeos que eu fiz sobre cenas iniciais. Mas o problema com essa série, o maior problema com essa série, são os diálogos. Observe essa cena do Mank com a Shakur. Eu vou ser sua comandante direta. O objetivo é garantir juntos o sucesso da operação seguindo o procedimento. Procedimento. A interação dele com a Shakur e a conversa sobre procedimento é clichê demais. E quando o Mank descobre que ninguém tem nenhuma informação sobre o sequestrador, o que ele faz? Ele resolve tirar o colete, deixar a arma e entrar na igreja sem avisar o sequestrador, correndo o risco de simplesmente levar um tiro. Compara com a cena de A Negociação. A primeira fala do filme A Negociação é de Danny. Ele está em segurança, protegido, seguindo o procedimento. Trabalhando junto com a equipe, tentando fazer um rapor, estabelecer uma conexão com o sequestrador. Ele sempre tenta acalmar e tranquilizar o sequestrador e reduzir a tensão do momento. A preocupação principal do negociador é o bem-estar da vítima. Por isso, Danny engana o sequestrador apenas para conseguir colocá-lo diante da janela onde o sniper possa acertá-lo. Em O Plano Perfeito, a preocupação também do negociador é o bem-estar das vítimas. Na primeira oportunidade que ele tem, Fraser tenta dominar o líder dos sequestradores, mas sem sucesso. Agora, já na produção brasileira, Mank não liga para o procedimento. Ele simplesmente não liga para a própria vida, nem para a vida das vítimas. Ele entra na igreja sem bater ou anunciar, arriscando levar um tiro ou causar a morte de um refém. Sua primeira frase é de sarcasmo. Não sei se ele vai te ajudar. Ele não tenta fazer rapor em momento nenhum. Ele apenas antagoniza o sequestrador, causando tensão desnecessária. Mank parece mais interessado em desvendar um caso do que em libertar os reféns. E apesar de ter oportunidade clara de tiro limpo no sequestrador, ele insiste em negociar e entender o que está acontecendo. Mank, por exemplo, insiste em saber o nome do sequestrador. Mas para isso eu preciso saber seu nome. Estou falando que eu vou matar ela. Você precisa da minha ajuda. Não quero saber seu nome, só isso. E o mais absurdo é que o sequestrador não apenas dá o nome dele, mas também o apelido e o sobrenome. Samuca. Samuca? Samuel. De quê? Samuel Diogo Gomes. Isso nos faz sentir incomodados porque a gente sabe que o comportamento dele não é realista, só é artificial, manufaturado. E esse sentimento de artificialidade vai ser destacado em várias outras atitudes do protagonista. Mank então decide levar o sequestrador até a porta só para dizer que se ele não se entregar, ele vai morrer. Cadê o carro? Cadê o carro? Carro. Só se for o funerário, Samuel. Algo que, na vida real, deixaria qualquer sequestrador desesperado a ponto de fazer alguma besteira. Parabéns. Não era isso que você queria? Hoje vai morrer todo mundo. O gato não perdoa, Samuel. Pode começar a rezar. Ameaçar um homem claramente nervoso com uma arma apontada para uma mulher grávida não parece nem realista nem inteligente. Existe uma linha tênue entre coragem e estupidez e um man que parece não saber a diferença. Mas esse tipo de situação forçada, de storytelling, cheio de clichês, é muito comum em obras que tentam falar com um avatar mais amplo. Existe uma falta de sutileza muito grande. Muitas coisas são explicadas o tempo todo com medo de que o público não consiga entender. Mas você não precisa entender tudo numa história para conseguir apreciá-la. Eu não entendia nada de medicina, mas ficava fascinado com o Dr. House. E graças a ele, hoje eu sei que a resposta é lupus. Eu não entendo nada de negócios e ficava meio perdido nas negociações de succession. Mas isso não me impediu de achar a série fascinante. Na verdade, boa parte das histórias que nos cativam estão repletas de assuntos que nós não dominamos. Isso faz parte do mistério, da mística do filme. Mas se tudo é explicado, perde o sentido. Ok, então eu dei quatro hipóteses. Mas você deve estar se perguntando, Jurandir, o que a Volkswagen tem a ver com isso? É patrocínio da Volkswagen? Quem me dera. Não, você já vai entender quando você assistir este comercial da Volkswagen. Filho, a mamãe quer te apresentar uma pessoa. Não pedi com motorista. Golfe. Não é só um carro. É o golfe. Esse comercial é um exemplo perfeito de storytelling. E não é à toa que ele ganhou o prêmio de melhor comercial do Brasil de 2015. Você tem um protagonista bem definido, um storytelling visual que faz com que nenhuma palavra seja necessária para você entender qual é o desejo desse garoto. Você tem ação ascendente com as frustrações do garoto de não conseguir o seu carro. O roteiro reforça o quanto esse carro é importante para o garoto e a história tem foco. Existe uma dica genial de escrita que é a seguinte. Todo personagem tem um desejo e uma necessidade. Para fazer uma história perfeita, dê ao seu personagem o que ele deseja, mas de um jeito que ele não esperava. Porque mais importante do que satisfazer os desejos do personagem é satisfazer a necessidade dele, que às vezes ele nem sabe. O garoto desejava ter um carro, mas ele precisava de um novo papai, assim como a mamãe precisava de um novo marido. Quando essa expectativa é subvertida, você tem humor, você tem drama, você tem clímax e um final perfeito. Eu não quero aqui encher a bola do pessoal do marketing, até porque por natureza eles já se acham demais, mas a gente tem que aprender com eles. Eles trabalham com um tempo limitado e precisam comunicar uma história completa que grude na cabeça das pessoas em poucos segundos. Veja, ninguém quer assistir um comercial, ninguém paga para assistir um comercial, mas mesmo assim, essa galera consegue criar histórias que grudam na sua cabeça, igual aquela música maldita dos pôneis. Pônei maldito, pônei maldito, venha com a gente atolar. Agora no cinema a gente paga para ir, a gente quer gostar. É muito mais fácil, basta valorizar o tempo dos espectadores e respeitar a inteligência deles. Esse comercial vai agradar Homer, Lisa, Lineu, qualquer um. Assim como tem filmes que conseguem fazer essa façanha. Existem histórias que são universais e poderosas, que podem ser contadas. E o Brasil é rico dessas histórias. Nós precisamos de mais contadores de histórias que valorizem a nossa cultura, a nossa herança e saibam fazer a gente rir de nós mesmos e de mais cineastas que saibam harmonizar comentário social com entretenimento. E quem sabe poderemos ter um cinema nacional ainda melhor nas nossas telas. Se você quer me acompanhar mais de perto, me segue lá no Instagram, arroba jurandigouveia. Também confere este vídeo aqui. Eu tenho certeza que você vai gostar. Um forte abraço e arrivederci.